70 diabos juntos não faz o que a pinga faz Acabar o pai de família, desmoraliza o rapaz Quem bebe cachaça é corno e quem não bebe é muito mais Por isso eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo A minha vida é minha vez, vem cada doendo Eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo Eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo Eu gosto mesmo é de raparigar, é de dois animais, e de beber é feito Tem um bebido, tem um bebido, tem gente que nem bebe, está morrendo A minha vida já virou folia, eu bebo todo dia, não é da conta de ninguém Se eu beber, eu sei que vou morrer, e se não beber, eu vou morrer também Se eu beber, eu sei que vou morrer, e se não beber, eu vou morrer também Por isso eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo, a mulherada em mim, eu meio se cantar morrendo Eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo, não tô nem aí, dá o que será desejo Por isso eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo, a mulherada em mim, eu meio se cantar morrendo Eu vou morrer batendo, eu vou morrer batendo Eu vou pônear, eu vou pônear, eu vou pônear